A gente tava ruim a imagem, mas a gente já apareceu direitinho. Tá saindo café aí, tia? Já saiu. Já saiu. Já tá pronta? Mostra aí. Meu café é tropeiro. Peraí, peraí. Ah, ah, tem que ir, tá, tem que ir. Acho que é muito moderno. Espetáculo! Eu acho que tem que ser uma meia minha. Eu quero o cafezinho aí, ó, do fundo do coador. Não é a foto, tá filmando? Tá filmando. Sem eu filmar. Não. Depois eu bato outra foto, eu finjo. A gente já deu certo. Porra, só a cozinha tem que dar uma arrumada. A cozinha tá feia. Mas eu vou sentar e vou tomar uma noite. Não, vamos ainda. A menina era treinada lá pelo chute. Olá, tá pronto o café. Vai tomar o chute e não pega a lenta. Mãe, vai colocar o bambu. Não, colocar o bambu. Tá lá, vai buscar o lorival. Você só quer saber de carregar linhas. Lorival, nunca mais ninguém chama ele lorival. Não, não é? Não, não. Tá frio. Não, tá frio. Tá frio. A prova agora. Lola vai dizer se o café tá bom. Tá calor. Lola, tá amargo o café, Lola. O açúcar tá lá. Tá gostando. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. O cúmulo da preguiça. A mãe pra cuidar da filha, amarra ela junto na rede. Que daí não precisa levantar. Ela quer sair, eu não quero deixar ela sair. Sério. Fala, mas tem que sair, eu não consigo levantar. É a preguiça que tomou conta do seu ser. Fala, filma, filma que ela vai cair. Vai dar vídeo cacetada. O Graves, não tem que ir aí, porque ela tá filmando. Ela manda pro faustão. Não, faustão não que... Uhul, consegui. É, vai, ainda falta a pia parte. Aleluia, aleluia. Isso, eu sou mais uma. Conseguiu. Eu sou mais do mundo. E eu sou uma mulher incrível. Vou filmar minha morada. Eu sou uma mulher. O Giovanna se deixa pra ir. Senão eles vão ganhar no lugar. Deixa eu ser tão... A bacana da Graves. A bacana da Giovanna. Meu Deus, ainda bem que essas pedras tão finas. E as bacanas gêmeas da mãe e do Lua. Oh, pai. Tem um favor que ele tá olhando pras pedras e falando... Pai. No acampamento não pode faltar comida, por isso que o povo não para de comer. Tem um favor que ele tá olhando pras pedras. Olha a linda pra roda. Olha. Olha. Oh, mo. Ainda bem que esse barro não dá certo, mo. O que existe, senhor? Tá leite, mo. Eu lá embaixo vi só tua cabecinha assim, mo. Sai por que tu se salvou ou não? É aí que eu não lembro. Porque eu tava sonhando, né? Porque eu tava sonhando, não sabia? Porque eu tava sonhando. Será que era teu desejo incondicional de acabar comigo? Aí a gente pergunta... É assim? É assim? É assim, papai. O que? Tem humor? No meu lugar não era. Não. Ah, é esse. É esse. Eu também acho que na verdade tava, amigo. Ah, o joio tá vindo lá, ó. Ah, não. É, vim pra cá com barras sem bateria. Não, não ia, meu Deus do céu. A malandra só levou o que pra comer. Pode. Tem um iogurte? Ficada mordida. Dá um iogurte pra criança. Você tem um morro. Dá um aí pra mim, graça. Tem dessa música da suja? Viu por que é que eu falei agora? Você tem que... Ahn... Por isso não tem, senão não ia dar. Não. Mamãe, é iogurte. Pode ir lá. Pode ir lá, hein? A mãozinha. Aí? Mais, velho. E a colherzinha. A colherzinha, meu. Eu pra não ir de uma pulga agora não. Não, não. Não, não. Não, não, acho que vai esquentar o... Esqueci, não era pra dar mais 10 minutos.